Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Investe Certo, estamos aí mais uma vez para trazer as novidades que vem surgindo, uma empresa que a gente vem testando há algum tempo, junto com outros youtubers e realmente é uma empresa que nos traz muita segurança, tá pessoal? Eu não vou dizer para vocês que não existe risco, existe, mas uma empresa com essa magnitude, com esse tamanho que é o INZ, o INZ, não sei ao certo o pronunciamento da empresa, mas uma estrutura que pessoal dispensa comentário do que falar dessa empresa, dispensa comentário do site da empresa, do projeto em si uma tecnologia inovadora que não tem no Brasil, nunca vi e pessoal, vocês podem escolher, vamos falar um pouco aqui da moeda, o INZ é um token deles que ainda não está no CoinMarketCap, mas é um token deles onde você pode trocar essa moeda por qualquer uma outra que está aqui na empresa olha que sensacional, você pode investir em dólar, em Bitcoin, Ethereum essa tecnologia aqui que é da blockchain, se eu não me engano Bitcoin Cash, Litecoin, Dash, Ethereum, Zcash, Ripley, aquela Tether pessoal, é uma infinidade, dispensa realmente comentário, você pode começar a fazer esse projeto sem nada sem nenhum real você pode começar a fazer esse projeto e rentabilizar com a rede que também é um plano sensacional pessoal, um plano para você ficar milionário, para você mudar de vida então, o INZ, eu agora, conversando com outras lideranças, conversando com outras pessoas ninguém ainda se atentou porque é essa empresa, ninguém ainda se atentou porque é essa inovação porque a empresa, basicamente, ela te paga, olha só, ela te paga 0,91% ao dia dá aí 9,10% ao INZ, que é a moeda deles pessoal, é sensacional é um algo extraordinário, um algo fantástico porque a poupança não paga isso para a gente então, se a gente for olhar aqui também o plano da empresa de compensação é uma renda vitalícia é uma renda vitalícia a qual você ganha pela entrada vamos supor que você não investiu nada não investiu nada você está ganhando aqui 3, 5, 6% até o terceiro nível vamos supor que a sua equipe você colocou 10 pessoas aqui você passa a ganhar isso aqui investiu ali no mínimo 100 dólares que provavelmente você já tenha então, pessoal é surreal, o INZ é surreal ninguém conseguiu e nem vai conseguir copiar é isso aqui depois vocês dêem uma esmiuçada no site fuça bastante olha toda a dinâmica da empresa é um site você pode investir 30 dias só que aí você ganha menos aqui, convenhamos período de teste olha aqui você pode investir 30 dias você vai ganhar 0,73% ao dia pessoal, você tem noção o que é ganhar 0,73% ao dia? estamos acostumados Renan mas nós estamos acostumados a ganhar é dobrar o capital em 20 dias mas por quanto tempo você dobra o capital em 20 dias, pessoal? em 30, 60? tudo empresa furada que vai quebrar daqui a um tempo não estou colocando a minha mão no fogo pela INZ não mas eu estou dizendo que é uma empresa que sim pode mudar a sua situação financeira ao longo prazo e é uma empresa que tem uma estrutura para durar mais tempos então eu acredito que o que? uma empresa para a gente trabalhar 2, 3 anos 4 anos? não sei mas tem aqui o período você pode colocar 60 dias aqui 0,88% isso eu estou dizendo na na INZ porque é uma moeda que eles pagam um pouquinho mais mas se você colocar no dólar está vendo? no bitcoin não vai mudar não vai ser aquela mudança gigante 0,77% em todas só a INZ que paga um pouquinho mais recomendo e o recomendado aqui é o de 90 dias 90 dias vamos em bitcoin 0,80% ao dia se você colocar num ano vai te dar ali 0,88% que pra mim é uma baita de uma rentabilidade isso nós estamos falando de vai um monte de moeda mas vamos colocar aqui que vamos colocar aqui um bitcoin que você invista um bitcoin hoje ah Renan mas o bitcoin está 35 mil reais tá bom mas você vai estar rentabilizando o seu bitcoin 0,88% ao dia você vai estar ganhando essa fração de bitcoin ao dia você terá 316% ao longo dos anos tá são 3 bitcoins vamos supor que em um ano você triplicou né você triplicou o seu valor ah Renan mas um ano é muito tempo então pessoal vamos diminuir para 90 dias são 3 meses tá onde você terá 72% de lucro em 3 meses em 6 meses você dobrou o teu capital concorda em 3 meses você dobrou o teu capital então sensacional sensacional não temos o que falar isso pode acontecer em outras moedas também é só vocês milsar o site aqui é uma conta que eu vou mostrar para vocês vamos lá para vocês olharem um pouquinho para dentro do back office olha que que back office lindo pessoal que back office fantástico eu vou estar fazendo um aporte também nessa conta agora é um pouquinho mais alto um pouquinho mais pesado mas assim eu não quero mostrar valores para ninguém se basear no que eu estou fazendo estou investindo porque eu posso investir x valor então vocês investam o que vocês possam investir não estou dizendo que não é um investimento de alto risco mas estou dizendo que é um investimento que pode ser duradouro uma empresa que tem sim um know-how fantástico tem pessoas por trás que fez com que o negócio seja rentável para eles e para os afiliados então é muito fácil você escolheu aqui a moeda você vai criar um portfólio certo você vai estar criando um portfólio quando você clica aqui em criar portfólio que eu não tenho está vendo então eu preciso ter um valor aqui dentro para reabastecer você só vem aqui reabastecer deixa eu fechar aqui reabastecer você vai escolher a moeda que você quer reabastecer vai colocar o montante aqui e colocar comprar ok certo eles vão te abrir a carteira posso mandar aqui para a conta principal também retirar a crescita já foi para lá está vendo isso aqui ganho ganho de um videozinho besta que eu fiz e coloquei aqui mas tem outra conta com investimento que está rendendo show de bola então pessoal é basicamente isso não é difícil de mexer no back office vocês vão se assimilando faz um teste 30 dias ganha seu dinheirinho em 30 dias e vocês verão que o negócio pessoal é sensacional é sensacional não tenho o que dizer não tenho o que falar dessa empresa eu acredito muito no resultado então se você quer fazer parte tem vídeos também de apresentação aqui falando um pouquinho do plano na descrição do vídeo vem fazer parte desse negócio vem conhecer a WinZ vem fazer um teste vem ganhar dinheiro porque hoje eu vou estar fazendo um aporte um pouquinho maior e tenho certeza que daqui 3 meses 6 meses estarei dobrando meu capital igualmente igualmente nas outras empresas que tem por aí só que aqui com responsabilidade acredito que é uma empresa pra durar um bom tempo então fica a dica aí pra vocês do investimento é o meu foco total agora na WinZ tamo junto vamos pra cima WinZ pode mudar sua vida e aí para o meu foco